Olha, a Polícia Civil, por meio da Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática, a DRCI, deflagrou hoje a Operação E-Fraude. O objetivo é reprimir fraudes eletrônicas com cartão de crédito que podem causar prejuízos. Já está em mais de R$ 180 mil, Matheus. Olha isso. A ação faz parte de uma mobilização do Ministério da Justiça e também da Segurança Pública, que por intermédio do Laboratório de Operações Cibernéticas para Repressão ao Crime de Estelionato Eletrônico, tem feito aí essas operações e essas investigações. A gente vai conversar agora com o delegado Alisson para tentar entender um pouco mais sobre essa Operação E-Fraude. Bom dia, delegado. Seja muito bem-vindo. Delegado, bom dia. Eu soube que teve a prisão de professores e também empresários, delegado. Bom dia. Bom, é isso mesmo. O golpe funcionava da seguinte forma. Ele tem uma nomenclatura que chama chargeback, que nada mais é que sordo em inglês. E você tinha um lojista com uma maquinha de cartão e tinha outra pessoa com um cartão de crédito. Ele simulava uma compra. Fazia uma transferência daquele dinheiro, assim que era acreditado, e depois contestava a compra. A instituição financeira ficava no prejuízo. Meu Deus do céu. Eles fizeram isso durante quanto tempo, delegado? Já estavam atuando assim há quanto tempo? A gente fez um levantamento aqui desse último mês aqui, de novembro, final de outubro, que foram, que eles fizeram. E o montante foi, foram várias transações dessa forma. E aí depois repassavam o dinheiro aí entre eles mesmos. E depois pediam um estorno do cartão e a empresa, a instituição financeira, ficava no prejuízo, chegando até 4,80 mil reais. Delegado, nesse caso, o golpe era contra a instituição financeira, né? Nesse cancelamento da compra, né? Exatamente. A instituição financeira que suportou o prejuízo aí, no caso. Entendi. Como é que começou, delegado, a suspeita? A própria instituição começou a achar muito ostensiva essa ação deles de contestar as transações? E aí foi feita uma denúncia? Como é que tudo começou? Bom, o pessoal dessas instituições financeiras, eles possuem um setor de segurança, né? Em regra, eles viram essas movimentações estranhas, né? Bastante suspeitas. E aí alertaram, tanto aqui, de civil quanto do CEDA-X, sei lá, por meio de operações supernéticas. E aí, no decorrer das investigações, a gente conseguiu identificar essas pessoas aí, foram feitas. O engraçado é que essas pessoas, não é, delegado, se escondem atrás de um computador, da tecnologia e acreditam que não estão deixando um rastro, que não estão deixando as pegadas aí, mesmo que de maneira cibernética, e acham que não vão ser presas, né? Porque não tem um rosto, não tem uma arma sendo apresentada naquele momento. Mas deixa, sim, um rastro e pode ser localizado, não é, delegado? Com certeza, dentro do que foi localizado aí, né? De fato, todos eles. A gente conseguiu fechar aí todos que participavam, que tinham algum tipo de vantagem nesse tipo de golpe aí contra a instituição financeira. Também, às vezes, achar, porque está lesionando a instituição financeira, a empresa é grande, que não vai dar em nada. Uma hora chega a prestação de conta, né? Delegado, há quanto tempo que esses indivíduos vinham cometendo esse golpe, delegado? É, como eu disse, a gente, um inquérito a gente fez aqui, mais ou menos um mês, né? Um mês. A gente levantou as informações, é, mas pode ser que tenha mais tempo. E qual era a ligação deles? Eles eram conhecidos, esses empresários? Qual o setor que eles atuavam e os professores? É, eles são parentes e amigos aí. Mas, rapaz, um foi levando a ideia para o outro e foi achando bom, viu? Antigamente, a gente fazia, é, é, colocava assim, dividia ideias de bons negócios, né? Agora, estão dividindo as ideias de praticar roubos e assaltos, Matheus. Delegado, aproveitando sua presença aqui com a gente, que a gente está num período aí de, de efervescência, né? Nas compras, muita gente se empolga aí para dar uma lembrancinha de Natal, até mesmo para comprar material escolar pela internet, que às vezes tem um desconto, é um pouco mais barato. Eu queria que o senhor desse umas dicas básicas de como a pessoa pode se proteger para não cair em golpe ou não fazer a compra errada, não ser enganado por uma compra que está sendo feita de maneira virtual. Claro, é, bom, é, o importante é você primeiro, é, selecionar lojas idôneas, né? Então, você evita links de redes sociais, é, às vezes vem links de produtos no Instagram ou até pelo WhatsApp, você evite, você mesmo entra no marketplace que você quer, é, ter preferência, inclusive, para o aplicativo daquela empresa, consulte em sites de reputação, se aquela empresa é que tem digna, tem reclame aqui, tem o consumidor quanto gobe. Depois disso, quando você, se você vê um produto com um preço muito baixo, você desconfie, no momento do pagamento, é, você verifique se o beneficiário do pagamento, é, o nome que aparece lá, condiz com o da loja, na dúvida não realiza o pagamento, é, e também evite de deixar o cartão de crédito, é, cadastrado na plataforma, e se for utilizar o cartão de crédito, é, prefira a modalidade do cartão de crédito virtual, que é aquele que você gera para um único uso no aplicativo. O virtual, você faz a compra, depois que ela é feita, tem que gerar um outro cartão para uma próxima compra, né? É como se aquele fosse utilizado só naquele momento, não tem o risco de acontecer novamente, né? Exatamente, ele, ele só, só vai servir para uma única compra. Olha aí, a dica do delegado, ele é que é um especialista na questão do combate a esses crimes de informática, uma boa maneira de você se proteger, viu, Matheus, aquelas compras que você estava querendo fazer pela internet, faça isso que o delegado falou, ó, cartãozinho lá, para gerar só aquela vez, e aí você não é pego na próxima com uma, de surpresa, né, com alguém fazendo compra no seu cartão. É, mas minhas compras esse ano eu vou fazer no carnê, que eu vou pagar. É no boleto. É no boleto. Aí é mais, aí é mais simples. Aí não tem risco de fraude, viu, delegado? Tem sim. Olha aí, tá vendo? Quando a gente for sair lá o beneficiário final, você tem que prestar atenção, se também faz sentido, se não tem nem boleto falso. E aí tem risco também dele não pagar, viu, delegado, o boleto. E aí também é uma fraude, é um golpe. Delegado, muitíssimo obrigada pela sua participação mais uma vez aqui no programa, pelos esclarecimentos e bom trabalho aí para o senhor e a sua equipe. Obrigado e obrigado a todos aí. Tá certo. Obrigado, delegado Alisson, da DRCI.